Vamos nessa de sucesso! Cadê os atos? Estudo, AS e gravações! Música Hoje vai ter festa no colchão E ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amigas, pra ficar comigo Porque sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade, tá me provocando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que eu sou louco e sem coração Hoje vai ter festa no colchão E ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amigas, pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido 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 Ela dispensa baladas, amigas, pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido 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 Eu sou o seu esquema preferido